O que Mark Zuckerberg fez de diferente? Ele conseguiu enxergar o que nem mesmo a Universidade de Harvard conseguiu. Isso mesmo, Zuckerberg, fundador e dono do Facebook, percebeu uma oportunidade de negócio que nem mesmo a melhor universidade de administração de negócios do mundo conseguiu enxergar. Neste meu primeiro artigo da série Quero me tornar um empreendedor de sucesso, abordo a característica Busca de Oportunidade Iniciativa, a primeira dos empreendedores de sucesso, identificada pelo psicólogo americano e cientista de Harvard, Dr. David MacLilland. Acesse e veja o que Zuckerberg tem a ver com isso e a nos ensinar. E caso você tenha interesse na série completa de artigos, baixe agora o nosso e-book e tenha uma excelente leitura. Acesse e veja o nosso site www.mesmerism.info.org.